Você não tá vendo não? Agora ele apareceu na imagem, e agora veio o Neymar, entrou na grande área, o Neymar ajeitou, bateu o colocado, pegou no Sanches, Neymar, de novo, vem na mão na mão, o cachorro tá ali pertinho, o Neymar driblou, entortou na linha de fundo, tem cruzamento, Neymar fica com o esqueteiro, olha aí o cachorro na câmera do Sport TV, é uma cadela. Tá nem aí, viu? Continua por aqui. Que coisa, amigo. Já teve cachorro em jogo de Copa do Mundo, na Copa do Chile. Vem o quarto árbitro aí, o Alisson tá ali perto dele, não sai, agora vem o funcionário da Federação Colombiana, pra ver se convence ele a sair desse passeio. O cachorro daí tá com calor, tá, meio... Começaram os dribles caninos. Olé! Lá vem o cachorro. Tchau, tchau.